Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu fim de semana, que você seja muito abençoado neste fim de semana com toda a sua família, que a graça, o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida. Então, nós vamos para a nossa meditação de hoje, que tem uma mensagem que é uma das principais, talvez um dos versículos mais chaves, mais importantes para que realmente a gente esteja atento todos os dias, que precisamos estar voltando lá e meditando continuamente, que é Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não esteja conforme o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É sua mente que está num processo contínuo de evolução, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O povo de Deus, na história, sempre foi preparado para enfrentar guerras. Não é estranho termos enfrentamentos. Nós somos um povo que não recua, que não foge, que não se esconde. Um povo que crê, confia e sabe que nós fomos preparados para vencer os desafios. João 14, 27 diz assim, ó, deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, que é uma paz interna. Não dou como o mundo dá, porque o mundo vive iludido. Se está tudo em paz, eu estou em paz. Se está tudo bem, eu estou em paz. Se eu estou vivendo, passeando, viajando, desfrutando, eu estou em paz. Se eu tenho algum enfrentamento, acabou a paz. Não, não é como o mundo dá. É uma paz interna que independe. Jesus estava lá no barco, atravessando, em meio a uma tempestade, e ele estava dormindo, lá na polpa do barco. Não se perturbe o coração, nem tenha medo. Aí ele vem e diz em Mateus 10, 34, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Condição de luta, de guerra. Arma para você vencer as suas guerras. Eliminar com seus adversários. A palavra é a espada. A palavra nos prepara. Tem um arsenal na palavra que nós podemos fazer uso e derrotar qualquer inimigo. Grave isso. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela é um arsenal. Tem ali um arsenal de armas poderosas para vencermos qualquer adversário. Então, não se amolde ao padrão, mas transforme-se. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu fim de semana, que Deus te dê luz, que Deus te dê unção, graça, favor, que você seja grandemente, altamente abençoado em nome de Jesus. Amém? Forte abraço. 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 Forte abraço.